Eu vou te sequestrar e te trancar as sete chaves no meu cativeiro Pra te amar o dia inteiro, pra te amar o dia inteiro Eu vou te sequestrar e pra te libertar eu não quero dinheiro Só te amar o dia inteiro, só te amar o dia inteiro Eu tô te mirando já faz tempo, só você não percebeu Tô criando coragem pra te dar um coração que hoje é meu, mas pode ser seu Já bolei um plano, não tem jeito e você não vai me escapar Eu vou sair de casa, eu vou te cercar na rua pra te sequestrar E te levar pro cativeiro e te amar o dia inteiro O amor que eu tô sentindo por você é o mais puro e verdadeiro Eu vou te sequestrar e te trancar as sete chaves no meu cativeiro Pra te amar o dia inteiro, pra te amar o dia inteiro Eu vou te sequestrar e pra te libertar eu não quero dinheiro Só te amar o dia inteiro Só te amar o dia inteiro E te levar pro cativeiro E te levar pro cativeiro e te amar o dia inteiro O amor que eu tô sentindo por você é o mais puro e verdadeiro Eu vou te sequestrar e te trancar as sete chaves no meu cativeiro Pra te amar o dia inteiro Pra te amar o dia inteiro Eu vou te sequestrar e te levar pro cativeiro Eu vou te sequestrar e te trancar as sete chaves no meu cativeiro Pra te amar o dia inteiro Pra te amar o dia inteiro Pra te amar o dia inteiro Eu vou te sequestrar e pra te libertar eu não quero dinheiro Só te amar o dia inteiro Só te amar o dia inteiro